Vamos para o Vale do Jequitionha, em Novo Cruzeiro, está controlada a situação no presídio da cidade após uma tentativa de motim. O Miguel Brás fala pra gente desse caso que assustou os moradores, Miguel. Exatamente, Saulo. Olha só, as informações são de que presos, detentos de duas celas, começaram a chutar as grades e jogar materiais no corredor do pavilhão do sistema prisional da cidade de Novo Cruzeiro. Porém, toda a situação já foi controlada pelos policiais penais, que contaram com o apoio da Polícia Militar. A direção regional da 15ª RISP, região integrada de segurança pública, informou que o início do motim foi porque alguns detentos não são da região e que querem ser transferidos para outras unidades prisionais. Já a direção do presídio informou que esse tipo de situação é comum até mesmo em sistemas presidiários maiores. E por meio de nota, a SEJUSP, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, informou que não houve feridos durante a contenção. e que a direção prisional de Novo Cruzeiro instaurou uma investigação preliminar para apurar o ocorrido e os detentos envolvidos foram submetidos à comissão disciplinar da unidade, conforme o recebimento da SEJUSP. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Miguel, pelas suas informações sobre esse assunto.